Tô aqui, cerca de um... Tô aqui, cerca de um... Tô aqui... Apaguei, Lô! Tô aqui, Lô! Thank you. Tô aqui... Tô aqui... Tô aqui... Tô aqui... o 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 não é isso? não é isso? não é isso? Ah Ah voce que o że vamozie de riWif que era de grandão iu torah de real e'e'e'e'e'e'e'e'e'a' não vou mojar e'e'e'e'e' E aí NoAN E aí E aí E aí E aí Nome Isso É É Isso é Não dá pra ir Eles não estão indo aqui Você está fazendo o cara de frente de frente Aqui está o Cooler Line Aqui está! Aqui está! Aqui está o enemy Aqui está o nosso Eu vou pegar o outro. Eu vou pegar o outro. Wow. Eu vou pegar a minha casa. Eu vou pegar o outro. Eu vou pegar o outro. Obrigado Fábio, não é? Você me deu a recall духовamente a gente, vamos lá corre Inscreva-se! Inscreva-se! Alguém me revive-se! Coz! 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 Pipe-se! Tango! Tango! I'll go ahead and catch you! Follow me! Alright . 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 Tchau.